pela Câmara Municipal de Arauca, tendo sido projetada pela ITECONS, uma empresa que teve uma parceria com o Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, e depois foi executada à obra pela CONDORIL, uma empresa com sede a Irmezindo, nos autores do Porto. Também teve um custo global de 2,3 milhões de euros, sendo 80% com participado pela União Europeia. E também, de referir, que contou com a ajuda de 8 alpinistas portugueses aqui na construção, em substituição do recurso dos helicópteros. Isto portugueses helicópteros aqui é uma zona de ventos, muitos ventos cruzados, e a operação ia ser um bocado longa, então eles optaram por uma solução de menor risco e também mais fiável, como vista de prazo. Porque qualquer interrupção associada aos helicópteros poderia, não só ter um custo associado muito elevado, mas também comprometeria toda uma cadeia de tarefas a José Lhe, e então eles optaram por solução dos alpinistas. Só de salientar que a ponte é 100% nacional, no que diz respeito às entidades envolvidas, as mentes que foram todas instruídas cá em Portugal, que contribuíram para o projeto e a construção. Só de realçar esse facto.